Nasceu em Guimarães, aquele que viria a possuir e prolongar um nome de família que a muitos portugueses apela ao automobilismo. Nesta modalidade, competiu e ainda construiu a parte mais significativa da sua carreira empresarial. Para muitos familiares e amigos, o seu talento e aptidão para o desporto sempre foi reconhecido e, por isso mesmo, ainda em terra e idade, foi a tempo de se apaixonar pelo golfe. Para falar dos primórdios do automobilismo em Portugal e para explicar a sua recente entrega ao golfe, Manuel Rodrigues está no Jogo de Palavras. Manuel Rodrigues está no Jogo de Palavras. Manuel, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Antes mesmo de as câmaras se ligarem, falávamos desta coincidência de toda a sua família, de certa forma, estar ligada ao automobilismo. São todos de Guimarães. Sim, com certeza. Obrigado eu também pelo convite. E é exatamente por aí que eu até gostava de começar. se nos podia falar um pouco destes inícios do automobilismo em Guimarães, uma vez que também tem tantas pessoas da sua família ligada a essa história da cidade também, não é? Por exemplo, antes mesmo de falarmos um pouco das provas e desse percurso histórico na cidade, no seu caso, como é que começa o interesse pelo automobilismo? Com que idade? Quais as primeiras experiências? Quem sabe qual o seu primeiro carro até, não é? Olha, foi... o bichinho dos automóveis foi-nos incutido, tanto a mim como aos meus irmãos, como somos... éramos cinco irmãos. Sim, sim. Quatro a correr. O bichinho dos automóveis foi-nos incutido pelo nosso pai. O nosso pai era um aficionado de corridas de automóveis, ia a todas, e levávamos-nos, principalmente a mim e a uma irmã mais nova, que éramos caçulas, levávamos-nos a ver as corridas de Vila Real, e estamos a falar... Em que década, exato? Estamos a falar em 68, era eu meu, 67, 68, e depois, todos os anos seguintes, vi a Vila de Conde com Jaguarés e com Forjetos 40, e miúdo, muito pequeno, e vi Vila Real com carros fantásticos, barquetas, etc., com pilotos estrangeiros. Claro, e tudo isso me influenciou... Antes do 25 de Abril, portanto, eram corridas bastante competitivas, em que vinham espanhóis, ingleses, etc., vinham correr cá. É interessante, antes do 25 de Abril mesmo, já existir uma competição que permitisse até esse convívio internacional, porque havia ali uma experiência de ideias e de outras realidades de vida e políticas e de cultura. Sabe que as pessoas que não viveram antes do 25 de Abril, penso que será o seu caso... No meu caso, sim. Eu vivi, era muito novo quando se deu o 25 de Abril, era um miúdo, mas, quer dizer, nós que não estávamos... Quem não estava ligado à política, quem não estava ligado a... Às vezes até simplesmente por não ter idade e ainda não ter a percepção... Não, eu, reparei, em minha casa não se falava de política, os meus pais não falavam de política, portanto, não havia ligações políticas, e, portanto, eu nunca me apercebi... A primeira vez que eu ouvi a palavra fascismo foi no dia 25 de Abril, que nunca tinha ouvido, nem sabia que existia essa palavra, portanto, foi tudo... Para nós foi tudo novo, foi tudo uma surpresa, foi... E depois jovens, o que queríamos era a liberdade e, pronto, foi uma situação nova para nós. Claro. Porque até lá ninguém se apercebia de nada, ou havia gente com certeza que se apercebia, que estava ligada à política e algumas opressões, etc., mas eu, como miúdo, não me apercebi nunca de nada. E repare que em Portugal já havia competições muito boas com estrangeiros, chegou a haver inclusive a Fórmula 1, no circuito a Boa Vista, no Porto, no circuito de cidade... E é engraçado estar-me a falar dessas competições em locais, digo eu, que até hoje se mantém a tradição de acontecerem nesses mesmos locais, não é? Exatamente. Vila do Condename, infelizmente, Vila Real modificaram o circuito, o circuito a Boa Vista, que continuam a fazer, agora parece também... Presidente da Câmara, um grande aficionado, não é? Enquanto lá esteve, tudo aconteceu. O Rui Rio, que eu sou particularmente amigo e que sei que é um grande aficionado... É verdade. ...de automóveis. Mas eu lembro-me de o meu pai ter um filme em Super 8, com as bobinzinhas, da Fórmula 1, no circuito da Boa Vista. Portanto, isto não me lembro o ano, mas 60 e tal, talvez, não me lembro, sinceramente, não me lembro o ano. E portanto, como o meu pai era aficionado e nos levava a todas as corridas, os meus irmãos já iam... Pois, era o vosso momento, não era natural para vocês, era um tema comum. Foi um bichinho. E quem começou com as corridas na família foi o meu irmão, que infelizmente já faleceu, o Carlos, com um Alfa Romeo 1750 ou 2000. Aliás, um carro muito adorado na altura, a marca Alfa Romeo não é muito vestigiada. Era um carro engraçado, porque era um carro de quatro portas, era um carro grande ainda. Mas a marca em si já tinha algum vestígio dentro dessa modalidade, não é, na altura? E o meu pai era ligado ao Alfa Romeo, só tinha Alfa Romeus. Ah, sim! Tinha três Alfa Romeus, é engraçado, tinham quatro portas, um copé e uma carrinha. E adorava... E para quem entende automobilismo, se os tinha por algum motivo... E ele adorava Alfa Romeus. E o meu irmão correu num Alfa Romeo em Lisboa, num autódromo de Estoril. De seguida foi o António, começou também a fazer os iniciados, com um Porsche... Com um Porsche, exatamente, ele conta o que foi o seu primeiro carro. Com um Porsche, com um Porsche modificado, etc. Isto nos anos 77, 78, talvez, por aí, 76, já não me lembro muito bem. Fez a Rampa da Falperra, fez assim umas coisas. Depois fez um primeiro rally como consagrado, foi um rally em Guimarães. Ele, inclusive, o António, conseguiu, que chegou a concorrer numa mesma prova contra o filho de Margaret Thatcher. Talvez... Tal foi o nível internacional que um dos seus familiares, o seu irmão, também conseguiu atingir. Engraçado. Não, o António conseguiu, tanto o António como o Carlos, conseguiram... E o Carlos também, ok. Há bastantes campeonatos nacionais. Sim. Inclusive, nós... Há uma família em Portugal, tirando a nossa, que só conheço mais uma, que tem tantos pilotos. Que é os Mel Breiner. Ok. Eu sou particularmente amigo. Sim, sim. Também já lhes faleceu um irmão. Aqui mando até um grande abraço para a família, que sou um grande amigo dele. E chegaram a conviver numa mesma época, digamos, aqueles momentos. Convivemos na mesma época. Porque eu corri com o Manuel Mel Breiner, várias vezes, e com o Pedro, na mesma corrida. E muitos anos atrás, década de 80 e talvez finais de 80, princípios de 90, saiu uma reportagem muito interessante de uma revista que era Olá, aqui em Portugal. Não sei se se lembra. Não. Era uma revista de Lisboa. Essa por acaso não. Sim, mas sim, por ser de Lisboa, eu podia conhecer. Era uma revista cor-de-rosa, na altura, mas saiu uma entrevista ao meu pai, dizendo que era o… O patriarca dos pilotos. O patriarca que mais filhos tinha a correr e mais competições ganhas na família. E realmente isso perdurou durante alguns anos. Nós corremos muitos anos e foi muito interessante. E qual foi o seu primeiro carro, Manuel? O meu primeiro carro… Digo de competição, não é? Sim, de competição foi um Ford Score. E na minha vida particular também. Foi um Ford Score RS2000. E concorreu sobretudo nos circuitos nacionais? Eu comecei a correr em rallies como iniciado. Fiz o campeonato nação de rallies de iniciado. Depois fiz um rally em Lisboa, o Rally das Camélias, que era naquela zona de Sintra. E depois passei para a velocidade. Em 85. Já com outro carro conseguiste? Comecei na velocidade com o troféu Toyota. O troféu Toyota consagrados, o 16 válvulas, o Corolla 16 válvulas. Mas depois foi sempre troféus, campeonatos nacionais, etc. Claro, um orgulho para o seu pai. Interessante, estava a ouvi-lo a falar do seu pai. Lembrei-me também da conversa que tive o prazer de ter com o seu irmão. Da extrema referência que também fez ao seu pai. De como ele era fundamental até para a vontade que ele depois até deixou de ter de competir. Porque realmente o vosso pai foi assim… Foi, ele estava em todas. Ele estava em todas as comunidades. Eu tenho um episódio muito engraçado. Que um dia, antes de começar a correr, era miúdo, tinha 19 anos, comprei um karting. E decidi ir fazer uma corrida de kartings a Vila Real. E não contei nada aos meus pais. Fui com dois amigos, um mecânico. Temos o karting numa carrinha da fábrica do meu pai. Escondemos lá a carrinha metida na altura. Penso que lhe terei roubado a carrinha para ir… Desviado, desviado por umas horas. Para ir a Vila Real correr e fomos numa sexta-feira, treinos cronometrados no sábado e tal. E no domingo seria a corrida. Infelizmente o meu kart partiu uma porcaria qualquer e eu não pude correr. Estava eu nas boxes. Sim. E eu olhei para a bancada, que era mesmo em frente, era na reta da meta, o circuito de Vila Real de kartings. Era feito na reta da meta, entrava pelas boxes por dentro e voltava a sair. Portanto, faziam um circuito em fardos de palha. Aquilo até era um bocado perigoso. É, pois. Houve bastantes acidentes até nesse dia. Todo o automobilismo depois evoluiu. Todos os cartings ali com fardos de palha, aquilo não havia escapatórios, portanto, depois tocavam nos fardos de palha, capotavam. Aquilo foi um bocado até polémico esse circuito, lembro-me perfeitamente. Claro. Mas estava eu na boxa a começar a ver a corrida, olho para a bancada e vejo o meu pai. Sem GPS ele sabia que a carrinha tinha sido desviada com o filme lá dentro. Em 1980, mais ou menos, 81. Ok. E eu vim, atravessei a pista, fui lá ao acaso. O que está aqui a fazer? Não dizes nada, podias-me ter dito que vinhas correr, não dizes nada. Soube para um amigo meu e meteu-se no carro e foi lá ver. Que engraçado. Sem avisar nada, sem dizer nada. Não havia telemóveis. Era mesmo um companheiro. Era, ia a todas, estava sempre connosco nas boxes, acho que num ralis no meio do monte, como irmão em traço, lá estava ele. Sempre em todas as... O discurso dos irmãos corrobora, realmente. Fiquei com curiosidade de perguntar, porque agora que falávamos de uma questão de segurança e de um automobilismo é um tema que foi evoluindo, felizmente, ao longo dos tempos, até depois da morte de vários pilotos. Mas, no seu caso, chegou a sentir esse flagrante de falta de segurança enquanto competia? Há uma evolução, de facto, agora? Sim, há uma evolução e nota-se alguma evolução. Pronto, eu reparei, eu deixei de correr em 2000... mais ou menos 2003, 2004, ainda fiz umas corriditas, 2008, 2009, 2010, ainda fiz algumas corridas de brincadeira. Pois. Aqueles troféus de amigos, praticamente, troféus comerciais, em que eram as 6 horas do Autódromo de Choril, as 24 horas do Braga, aquelas coisas... Por gosto, não é? Por gosto, ainda fiz umas corridas. Mas, quer dizer, desde o que eu corri em Braga, por exemplo, no circuito de Braga ou no Autódromo de Choril, o circuito mantém-se basicamente na mesma, ou seja, as condições de segurança estavam instaladas e nos circuitos não havia grandes problemas. Foram reduzindo algumas situações, eu posso lhe dar um exemplo da rampa da Falperra? Sim, muito conhecido. Que era um circuito, que era uma rampa fantástica. Tinha aquela zona rápida, não sei se conhece-se bem... Não, nem por isso, mas tenho uma noção. Seguir à zona do restaurante, tem uma zona rápida, em que se atingiam 200 km por hora, por ali acima, não é? E aí a FIA ou a FPAC, não sei quem foi, não sei se foi a Federação Internacional, se foi a portuguesa, decidiu, penso que terá sido a FIA, porque foi no Campeonato Europeu de Montanha. Ah, sim. Decidiram a meio colocar uma chicane para reduzir a velocidade que se atingia naquela zona. Claro, porque a consideraram perigosa, de facto, não é? Claro, era uma zona muito perigosa, há alguns acidentes ali... Não basta perícia ali, também é preciso de alguma sorte e que o terreno esteja com algumas condições, porque... Tem que correr tudo bem. Tem que correr tudo bem. Tem que correr tudo bem. Onde é que fica o medo, em provas desse nível? Já que estamos a falar do tem que correr tudo bem. Olha, eu acho que eu nunca senti medo nas corridas de automóveis. Ansiedade, mais uma ansiedade positiva, não? Tem um bocadinho de ansiedade. A ansiedade de uma corrida de automóveis, acho que acaba quando engrena a segunda velocidade. Ou seja, há uma ansiedade quando se está na grelha de partido, há aquela ansiedade principalmente se for um troféu, que os carros são todos iguais e há muitos toques. Toca daqui, toca dali, mas depois de passar de primeira para segunda, a ansiedade vira um... Já... Uma vontade de competir e de ganhar e de ser mais rápido. Uma vontade de ser mais rápido, passa a ansiedade. Claro. Porque há ali aquele momento do arranque que não pode falhar nada e há uma ansiedade, os carros são todos iguais. Claro. Qualquer milésima de segundo representa perder duas ou três posições. Quem lhe passou essa mestria ao volante? Foi algo que surgiu consigo naturalmente ou teve alguém na sua vida que também foi fundamental para o ensinar e redirecionar de alguma forma? Acho que, pronto, o nosso... Nós... Eu era mais... Sou mais novo que o António, cerca de quase oito anos. Sim, dá uma boa diferença. E o vê-lo a conduzir, o vê-lo a correr, andar com ele... Adquiriu experiência. Foi com o Carlos também, pronto, fui adquirindo alguma experiência e fui adquirindo gosto pela competição e, pronto, nós somos todos muito competitivos. Isso também ajuda, não é? E tem que ser, no desporto temos que ter este espírito, senão também não vingamos de facto, não é? Exato. Como temos muita competitividade, claro que associado ao gosto dos automóveis, foi mais fácil. Quem era o seu ídolo, na altura, dentro do automobilismo? Olha, o meu primeiro ídolo a nível Fórmula 1 era o Jackie Stewart, que era um piloto de Fórmula 1. Depois foi Nelson Piquet e, por último, e esse será sempre o maior, Ayrton Senna. Eu estava mesmo a achar que me ia dar essa resposta, porque tinha aqui outra pergunta que gostava de fazer, alguém que realmente está ligado ao automobilismo e nunca tive a oportunidade de ter esta conversa. Porquê que acredita que o Ayrton Senna despertou tanto, tanto interesse de adeptos e de pessoas até que não estavam ligadas ao automobilismo? Bem, quem não estava ligado ao automobilismo, acho que tem a ver um bocado pela impressão do desastre, não é? Sim. Que o piloto sofreu. Mas para quem estava dentro do automobilismo, o que é que tinha o Ayrton Senna, de facto? Olha, o Ayrton Senna, além de ser um piloto acima de qualquer comentário, portanto, a prova dele é que quando ele tinha um carro não tão bom como os outros, mas se a pista tivesse molhado, ele andava na frente. Sabia fazê-lo. Ele andava na frente. Era um piloto rapidíssimo e tinha uma figura muito simpática. Era uma pessoa simpática, era carismático, era amigo do amigo. Tenho lido muito sobre ele. Conheci, inclusive, até no Brasil, que eu tive bastante tempo no Brasil e conheci o irmão dele e realmente era uma figura que... Falada com carinho, não é? Agradava a todos. Quem leu sobre ele e quem leu, quem ouviu falar Adriano Galisteu, quem ouviu falar o irmão, os pais, etc, era realmente uma pessoa que fazia tudo pela família, pelos amigos, tinha muitos amigos em Portugal. Merece admiração, lá está, era uma pessoa que tem um caráter e uma pessoa... Era uma pessoa que, pelo caráter dele, já não gostava de ser um grande piloto, como também era uma grande pessoa. Eu nunca o conheci pessoalmente, estive com ele lado a lado, mas nunca falei com ele, mas era, tinha uma admiração muito grande por ele. Tchau. Abertura